Olá amigo amante dos pássaros, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conhecer a Jacupemba, uma das aves mais impressionantes da floresta atlântica. Então continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para acenar todas as suas dúvidas sobre essa ave simpática. E o nosso inscrito, Vanildo Cesar, indicou esse vídeo. Ele que também tem um canal desse mesmo segmento, o Animais e Aves na Natureza. Entre lá e conheça o canal dele. Link na descrição. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chega ao canal. Vídeos todas as quartas e sábado. Com 55 centímetros, e com peso de 850 gramas é o menor representante do gênero. Apresenta um rudimentar topete. Asas com largas bordas ferruginhas bem distintas. Peito com desenho esbranquiçado. Iris vermelho em ambos os sexos. Possui uma barbela nua vermelha, mas proeminente no macho. Gosta onde lugares quentes e escolhem sempre as árvores mais altas para repousar ou nitificar. Construem ninhos pequenos em cipoais ou em ramos de árvores altas ou, às vezes, sobre rochas no interior da mata. Encontrado nas regiões áridas do Nordeste do Brasil, no Cerrado e na Cantinga, bem como no Sudeste do Brasil. Também o Pantanal e o Sudeste adjacente da Bacia Amazônica. É uma das aves mais impressionantes da floresta atlântica. É negra com riscas brancas por todo o corpo. As penas do alto da cabeça são brancas, além de bastante alongadas e eriçáveis. Possui a face toda em plumada de negro, com região perioftalmica nua, branco gesso. Ainda, possui a base do bico azulada. A barbela, provida de pouquíssimas penas é vermelha em sua porção posterior, enquanto que a anterior é dividida em uma área lilá superior e outra azul brilhante, inferior. O colorido da barbela torna-se bastante acentuado durante o período reprodutivo, enquanto que fora deste, as cores ficam esmaecidas e mesmo a barbela encolhe. São encontradas nas florestas atlânticas primitivas, sendo bastante exigente quanto a esse ambiente. Ela é um dos poucos membros da família Crassidae que ainda sobrevive em pequenos remanescentes florestais de baixa altitude, onde desempenha um importante papel de dispersão de sementes. Típico da região sudeste do Brasil, era encontrada na região da Serra do Mar em qualquer altitude, em locais acidentados, semeados de rochas e cobertos por mata espessa, onde anidificava. De modo geral seu habitat tem matas, cerrados, capoeira e caatingas. O sinal de excitação é abrir e fechar impetuoso da cauda. Tem o tique de sacudir a cabeça. A tardinha, antes de empolirar-se, torna-se muito inquietos, sendo tal nervosismo, aparentemente ansiedade para achar um bom lugar de dormida. Gosta de lugares quentes. Elas são avizariscas, quando sentem presença humana vão para longe. Como os demais representantes da família, são monogâmicos, ou seja, possuem apenas um parceiro. Podem fazer posturas sobre galhos grossos, ramificações de troncos e rochas quase sem material de construção. Os ovos são brancos, grandes e o período de incubação é de 28 dias. A incubação dura 28 dias e alinhada de 2 a 3 filhotes. Os filhotes já nascem com os olhos abertos, e movimentam-se livremente, apesar de sempre acompanhados pela mãe, abrigando-se sob sua cauda ou suas asas. Mesmo os empolherados, enquanto seu tamanho lhes permitir, abrigam-se embaixo das asas da mãe durante o seu desenvolvimento. Aprecia muito o fruto do palmiteiro. Frutas, folhas e brotos. Bebem na beira dos rios. O ato de beber se assemelha ao dos pomos. É um processo de sugar, com o bico mantido dentro de água, notando-se a ingestão do líquido pelo movimento rítmico da garganta. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. Muito simpática, Jacupemba. No próximo vídeo, falaremos do avestruz, o maior pássaro do mundo. Então fique atento para não perder a novidade. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.